Senhoras e senhores, bem vindo a mais um mata mosca agora 3 começando ai no branco total essa mosquinha ai perambulando para um lado, para o outro a gente quer ver, olha o que vai acontecer com a mosquinha já foi é bom que já enterra na neve essa desgraça ai agora o próximo mapa ai foi um... realmente eu nem vi como explodir eu tava tentando acertar uma anti aérea ai aquela mosca ali insolente ali tenta passar na frente mas ta acertei um tiro, vou acertar um tiro o rei rei, tava longe vou dar-lhe outro a desgraça me mata, acertei agora eu vou dar-lhe a outra olha só a encherida, encherida, encherida é mesmo uma encherida mano nossa senhora e a antiaérea ta ali linda bonita só aquela desgraça aqui mostra né o meu poder de acerto ai é um tiro e uma queda olha ai vai vou errar a primeira só para calibrar não que porra errei acertei logo essa hahaha esse é pro mz que ele gosta desse clip ai do destroy tank ai mz é pra ti essa ai agora serra de gulinha mpx que é minha arma né até peixe olha lá e lá vai condenado querendo pegar o a bandeira com o helicóptero realmente ele não sabia quem estava ali defendendo aquela bandeira é só é só é um tiro e enterro mano é tiro e tem que enterro quatro enterros agora ai também no dragão submerso vou lá pegando a bandeira com meus amigos as ml lá e lá vem essa mosquinha ai vai querer fazer graça vai querer fazer graça vai querer fazer graça vai querer fazer graça vamos lá encher o cão com reza porra ainda venho aqui ah não acredito olha tive pena bem agora esse ai é do qual eu gosto mais uma gazela gazela querendo voar gazela rainha querendo voar olha no que dá gazela rainha querendo voar olha só gazela rainha querendo voar oh 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 olha quem é essa gazela vou em direção ao RPG olha ai ó gazela rainha ha 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 toma sua vagabunda safada ha 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 haaa agora aqui também foi tiro aqui eu tava observando ali aquela mosca ali perambulando ah quero fazer graça né errei Pera lá, difícil errar, agora vai a segunda, agora, é mano, é só um tiro e uma queda, agora aqui, tamo indo pro alfa, olho pra trás pra ver se não tem nenhuma gazela correndo alegre, querendo refrar os outros, aí vou dar uma olhada no mapa, né, como é que tá, a bronca, aí eu vejo uma mosca ali, perambulando ali pelo charge, essa vagabuna que ele vem aqui, essa mosquinha, olha só, é uma técnica muito apurada, né, é uma técnica apuradíssima, aqui, já destrui o helicóptero, tudo que é jeito, só faltava, olha só, só faltava de um tipo, TV míssil, olha só, ele tá lá, se achando, se achando, ah, tu quer, então vai, ainda quer colocar, ainda quer colocar porra de C4, o outro, esse aqui foi mais light, esse aqui, ah, vem aquela, aquela mosca querendo fugir do, do ataque das anti-aéreos, dos aviões, vejo no mapa, ah, vou te dar um pouquinho de atuquer, toma, tento correr, agora essa aí é pra, pra acabar, né, o final, ninguém esperava, né, já fiz duas vezes, agora a última aí, ó, chamada atenção, vira de frente, agora, vou meter tanto tiro, foi, é, senhores, fica aí mais um mata-mosca 3 aí, aproveitem, abraço.